Fala galera, estou aqui com a minha amiga Juliana da cirurgia Blondini e esse é o CervejoCast. Muito bom, tem ela aqui? Muito bom. Imagina, acho que coincidência, essas coincidências que a gente vê no dia a dia, acabavam, estou pegando e abrindo, estou com sede, acho que gravar em São Paulo é terrível, mas a gente acabou coincidindo na Semana da Mulher tê-la aqui conosco. Coincidência, coincidência mais ou menos, acaba acontecendo, as coisas são na hora certa. Então, muito bem, um brinde com você, um brinde pela Blondini e um brinde pela Mulherada Cervejeira que possam cada vez mais estar fazendo parte da nossa brincadeira no dia a dia. Saúde gente! E que honra participar, né Ronaldo? Cuidado. Bom amigo. O seu programa. A ideia sempre foi poder trazer a galera que tem cerveja com gosto, assim né? Tem quem faz a cerveja, que trabalha evidentemente. E é curioso como tem uma galera que no dia a dia acaba me procurando, ou vamos fazer, vamos... E na alma você percebe que falta alguma coisa, né? Falta aquela... E aí, né? Viver de cerveja não rola. Mas... Eu posso falar isso da Juliana? Conheço. A Juliana foi minha aluna. Foi uma das últimas turmas do Senac. Acho que foi a última turma do Senac. Foi a última turma. Que foi a turma que mais me deu problema, não por eles, mas pela instituição. Assim, nossa, foi porra terrível. E... E saiu bom de amigo. Uma galera que... Que muito bacana. Esses dias a gente tava fazendo um evento na loja. O pessoal ainda veio pra cá. Um outro da mesma turma dela, que você já conhece aqui do Cervejo Cast, é o Thiago Trossinho. Thiaguinho do Pazouros do Chopão. Não era? Era, né? É... Foi realmente uma galera bem bacana. Vamos lá. Aí... Foi lá. Tava num ano de... 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 O ano que você tava sem trabalhar. Que você tava sabático. Ano sabático. Foi lá estudar cerveja. Aí aprendeu a cerveja. Aí arrumou o trampo na Blondine. A Blondine tava recém chegando em São Paulo, né? Recém inaugurando essa planta. Recém inaugurando. Quanto tempo de Blondine? Blondine... Seis anos. 2010. Esse ano a gente faz sete. Seis anos e meio. Então, é uma história, assim... De muito orgulho. Quando eu entrei na Blondine, não sabia dessa história. Foi... No começo a gente produzia em outro estado. Já tava com o projeto de montar a planta. Mas a gente não queria montar a planta sem experiência. Queria sentir o mercado um pouco das artesanais. Então... Em 2014 a gente inaugurou a planta. Uhum. Aqui. Então foram quatro anos sentindo o mercado. Produzindo cerveja. Na época a gente só tinha dois rótulos. Básicos, assim. Pilsen e Vice. E agora a gente tá com o portfólio de 19. Muito bom. Eu... Eu conto nos cases. Quando eu falo de evolução de cervejaria. Um dos cases que eu uso de fato é a Blondine. Porque... Você percebe uma evolução muito clara dos rótulos. E aí é. É uma comparação simples dos primeiros rótulos. Falando da parte visual. E depois falando principalmente da questão de qualidade. Né? Então os primeiros eles não eram lá tão legais. Né? Se é que pra dizer isso... Vocês entendem o que eu tô querendo dizer com isso? Claro. E aí... A evolução é... É nítida. Realmente... Hoje você consegue pegar cervejas. Grande maioria. É realmente uma qualidade, porra, muito bacana. E... Tem algumas que destacam. E eu posso falar de uma que infelizmente é sazonal. Que é a Rockfest. Né? Que é a cerveja da festa da Blondine. A festa que a gente tá lá todo ano fazendo na Gura-Roba. E... E aí é... Pô... Faz uma sour com frutas, né? Vão trocando as frutas. Sim. E é uma cerveja que... Foi uma das primeiras que eu fiz a descrição do tipo pra tomar de balde. Né? Porque a gente tá lá trampando aquele puta dia quente. Aquela puta loucura quente. E aí é uma cerveja que realmente dá pra tomar em grandes volumes. Não. E pra 2017 a gente já tá com a receita pronta já. Vai ser outra... E você não vai contar, né? Não. Isso. É difícil trazer mulher, cara. É difícil. Quando a gente fala com homens e consegue arrancar alguma coisa. E é uma mulher. Não. É determinada. Não fala mesmo. Não vai contar mesmo. Mas vamos lá. 19. Você consegue lembrar todos? Consigo. Bora? Vamos lá. Que que eu conte ou não precisa? Fala mais ou menos. Faltar um outro... A escola alemã nós temos três rótulos. Belga uns cinco rótulos. Inglesa mais quatro rótulos. Norte-americana uns seis sete. Acho que aí já chega a 19. Tá. A gente quer... Por que tudo isso, né? O pessoal fala... Nossa, mas... Quanto... Quanta cerveja? Quanto estilos diferentes? Bom... Primeiro que nós somos artesanais. A gente consegue brincar com criatividade, né? Então, de repente... Brincar com lúpulo. Brincar com ingrediente. Brincar com fruta. Eu acho que essa é a parte boa de ser artesanal. E a gente não quer ficar fora do mercado. Tem um lançamento que nem a Sibélia e a Louise foram pra Denver em 2015. Trouxeram coisas novas. Lançamos em 2016. Então, é ficar antenado no que tá acontecendo no mercado e usar a criatividade. Eu acho que quando você fala dessas cervejas e você tem uma proposta de trabalhar com as quatro principais escolas cervejeiras, você consegue realmente... Dificilmente não atingir alguém, né? Você consegue dificilmente... Não, não gosta de nada, não. Alguma coisa você vai gostar. Tem quem não gosta de lúpulo, tem quem não gosta de cerveja mais doce. Tem, evidentemente tem. Tem. Mas num leque grande desses a gente consegue... Vou falar uma outra coisa. Eu sei que você trouxe refrigerante pra mostrar pra galera. Eu não tomei ainda. Eu não sou exatamente alguém que toma refrigerante no dia a dia. Mas eu tomei um negócio lá na última festa, faz ano passado, uma água lupulada. Sim. Fizemos especial pra festa. Pois é. E isso era um negócio que... A gente sabe que não dá pra trabalhar tão facilmente com esse engarrafado por motivos de lúpulo, de oxidação, de problemas outros. Mas eu devo ter tomado mais água com lúpulo do que eu tomei cerveja aquela tarde. Sim. Foi uma novidade que a gente trouxe pro público do Rockfest. Então, a gente queria hidratação. São sete horas de evento tomando cerveja. Uhum. Então, a gente teve a ideia de fazer a água lupulada. Então, não foi comercializada. A gente fez ela no barril, carbonatou e colocou pro pessoal não sair do lúpulo mesmo hidratando. Foi muito bom. Aí, voltando nessa festa, ainda teve a sacada. Teve o dia do... A banda que fechou foi o Supla, a banda do Supla, né? Que eles fizeram a cerveja do Supla nessa linha. Aí, você coloca como? Escola alemã ou escola o quê? Porque... Ah, do Supla. É uma IPL. É uma IPL. Norte-americana. E aí, um monte de... Caramba, é uma hop. Né? Enfim. Isso é bem fora de qualquer outro estilo. Realmente bem legal. E dessas pra tomar numa grande quantidade também. E a galera... Pô, eu lembro que assim que chegou a cerveja... Ah, mano, isso aqui é o Supla. Imagina, pô. Toma cerveja. Toma cerveja. Primeiro vai ser preconceito. Depois quem é o cara ou não, não importa. A ideia é outra. Mas eu vou falar que o show me surpreendeu, viu? Sim. O show do cara, pô, foi legal pra caralho. Ele é performático, né? Eu não esperava... Eu não esperava, de fato, que o show pudesse ser legal. Assim, não é... Não é exatamente o estilo musical. Não é exatamente a proposta de gente consumir dia a dia. Mas, pô, foi muito legal estar lá com o cara. E aí, o cara com a própria cerveja. Foi realmente muito bacana. E foi... E o estilo, a gente definir IPL, foi uma cerveja que tinha uma história pro Supla. Quando ele morou nos Estados Unidos. Então, foi proposital. Fazer um estilo que ele já tinha tomado e trazer isso pra cerveja dele. Normalmente, eu falo que quando eu tô aqui com uma galera que fala bastante é bom porque eu bebo, mas hoje o calor não me fez. Eu falei mais do que você por enquanto. E aí, porra, eu tô bebendo aqui. Temos mais, temos mais cerveja. Meu copo acabou. E o seu... O seu ainda continua. Ah. Mas vamos... Vamos voltar? Vamos pegar outra? A gente já volta pra... A gente já volta pra conversar do próximo rótulo. Bom... Juiz. Uma bela IPA. Uma bela IPA. Enquanto eu tiro a agência, apresenta aí pra galera. Juiz foi um lançamento que a Bondini fez no meio do ano passado. Foi uma tendência norte-americana que a Louise e a Cybele buscaram quando viajaram pros Estados Unidos em 2015. Juiz. O nome já diz, né? Suco de lúpulo. Suculenta. Muito lúpulo. Mas a diferença das características desse lúpulo que tem nela, não é tanto de amargor. Claro, lá tem bastante amargor. Mas é aquela cerveja pra tomar... De balde. De balde. De balde. Onde a gente sente muita fruta. Fruta fresca. Então... Seis e meio de teor alcoólico que você não sente. Ou... Cinquenta e cinco IBU. Perceptível também. Bora. Saúde. É boa. Olha, bem boa. Tem duas características aqui bem legais. Uma é a gente realmente falar do... da amargor presente, essas características cítricas de lúpulo americano, beleza? Assim, show. Muito, volume muito grande. Mas o dry hopping é grande aqui, né? O volume... Quatro. E aí você tá falando de uma... de uma característica muito presente, que a gente chama de percepção de amargor, né? Você percebe e às vezes ele é maior do que de fato ele é. E acho que por estar usando um volume grande de lúpulo no dry hopping, ou de repente um dry hopping mais efetivo, parece realmente que é mais do que essa quantidade de belos que você tá falando. Mas, pô, sucesso, bacana. Cerveja bem, gostosa. Não falamos da... 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 da Badmuse. Então fala aí, da... da Badmuse, antes que a gente esqueça. Essa é... eu costumo falar que ela é o carro-chefe da Blondini, né? A Badmuse Lager. Lager, escola alemã. Uma bela de uma cerveja pra tomar, que harmoniza com piscina, churrasco, bate-papo a tarde inteira. Sem frescura. Sem frescura. Porque... eu costumo dizer que essa cerveja, você toma de balde, é... Teor alcoólico dela é baixo. Então, não tem assim... Ah, eu gosto mais de cerveja amarga. Você vai encontrar amargor nela de lúpulo nobre. Ah, eu gosto mais de cerveja que tenha um pouquinho de doce. Você vai encontrar o do soro aqui do malte. Então, ela equilibra muito bem. Os alemães, eu acho que trazem isso na... na escola deles, nas... Esse equilíbrio e drinkability. Os caras conseguiram fazer um milhão de receitas que eles fizeram sem... Sem usar nada diferente. É porque realmente os caras são bons, né? Sabem fazer direitinho. É o clássico, né? Eu gosto... Você sabe que a matéria da minha... Na matéria... A última matéria da revista de cerveja que saiu... O tema... Eu escrevi alguma coisa do tipo... Cansei de IPI agora. Ou tipo, cervejas pra quem cansou de IPI. Algo nesse sentido, assim. Você sabe que é uma... É uma... Eu percebo aqui no dia a dia da loja... Uma puta de uma vertente, assim. Sabe? A galera... Porra... Lúpulo, 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 lúpulo. Mora cans. Eu gosto. Você gosta? A gente gosta. Mas é fato de conseguir alguma coisa diferente... Não adianta você trocar de IPI. Essas artigas são sempre muito próximas, né? Então a sacada é você pegar uma cerveja totalmente diferente. E aí eu acabo indicando coisas... Por exemplo, uma Sison que pode trazer o lúpulo. Uma Sison que é seca. Trago, por exemplo, uma Stout que traz amargor de malte. Em vez do amargor de lúpulo. Então... Vem algumas outras sugestões pra quem gosta de amargor. Mas necessariamente quer só o lúpulo, né? Como característica principal de cerveja. Eu amo lúpulo. Mas eu lembro... Logo que eu me formei... Meado de 2014, né? Eu tava tomando uma extremamente lúpulada. E aí você falou... Ju... A língua cansa. Tá muito quente. Troca de cerveja. E aí eu peguei malager. Alemã. Nossa... Dá uma diferença. A gente fala uma coisa com carne, né? Que quando fala com carne assim... Tipo, não tem carne de segunda. Tem boi de segunda. É uma coisa... Não tem cerveja ruim. Tem. Tem cerveja ruim também. Tem paciente que justifique uma harmonização, né? Exato. Tem coisas muito melhores do que era pra fazer. Mas pra tomar na sua... Na sua listagem aí de churrasco, piscina, galera... Pô, não sei se eu sou chumel. Não sei se eu sou chumel. Não sei se eu sou chumel. Aí não precisa de lúpulo. Não sei nada. Tem que ser leve mesmo. Tem que ser... Então bem uma cerveja. Bem nessa proposta de... De... De tomar no futebol. E aí eu vou... Uma dessas a gente vai gravar. Um dia desse você vai gravar o chato pra caralho. E aí eu peço uma caixinha dessa pra galera tomar. Vamos tomar com uma dessa. Vai ser bem legal. Com prazer. É... Daqui pra frente... Lançamentos, né? Tem os últimos... Os últimos três, quatro, né? Saíram algumas coisas novas. Na última semana... Quando é aquele papel mágico seu? Tá aqui. Deu ser legal mostrar aqui. Agora, na última semana de fevereiro, nós tivemos três lançamentos, assim, que vão estremecer o mercado. A gente projeta pro ano fazer um lançamento por mês, né? E acabou... Calhou. Que vieram três na sequência. O primeiro deles é a Spice. É uma Sison, assim, extremamente complexa. Eu costumo falar... Quando eu experimentei essa cerveja em tanque, o primeiro gole eu senti um condimento. O segundo gole, outro condimento. Então, ela é uma fantasia de sabores aqui. É uma experiência sensorial fora do comum. Os outros dois... Lata. O Bondini lançou latas. Então, bem-vindo ao mercado de latas. Eu acho super importante. Lata de 473. Então... Lata. Já dizia o Ronaldo. Beba na lata. Por favor. Mas é verdade. Sempre escuro. Lata é a lata. Seria jovem. Se você tomar jovem, fica muito melhor. A galera... A gente percebe uma perda de preconceito. Já se perdeu muito do preconceito que se tinha. Mas ainda tem Chita falando contra isso, né? Tem uma galera enchendo o saco. Não, porque ela... Cara, para, mano. Bota na lata. Porra, para. Mas, vamos lá. Por melhor que seja. A gente tá falando de um limite também da parte sensorial, né? Elas são saborosas, só que a parte aromática não... Não. Não é exatamente a melhor cerveja pra você mandar. Tempo que a Spice tá na garrafa, né? Então, a Sison, com sete especialistas. Cara, a lógica é essa. Mas quando é pra falar de tomar em volume, imagina. Gela muito mais rápido, né? O lúpulo fica protegido. Eu vou falar uma coisa pra você dar essa linha sua aqui, ó. O nome Happy... Happy Pills. No lugar de Hoppy. Olha, sensacional. Acho uma puta de uma... De um trocadilho bacana. Puta sacada. Happy Pills. Uma Lager Pills. Lupulada. E a Sunny Witch. Uma American Witch. Então, cerveja com trigo. Lupulada também. Então, cerveja pro calor. Vai beber em lata. Pra se divertir. Muito bem. Uma próxima você volta pra contar como foi. Trazer essa cerveja aqui pra galera conhecer. Claro. Eu não vou lembrar. Porque normalmente o Ítalo que tá aqui ficava zoando. Mas o Ítalo foi viajar. Tá lá longe. Agora que veio o Rodrigo. O Rodrigo nem sabe quais são as 5 redes sociais. Então, eu vou tentar lembrar sozinho mesmo. Então, esse Cervejocast. O nosso podcast semanal. No Youtube. Confraria do RR. No Facebook. Chef RR. No Instagram. Arroba Cervejoteca. E o nosso blog. Hoje foi fácil. O problema é do Ítalo. Que fica aqui mexendo o saco. E eu nunca lembro. Então, o nosso blog. www.ronaldorossi.com.br O blog do RR. Juliana, muito obrigado. Acho que eu posso agradecer. Vocês querem falar mais alguma coisa? Dos próximos passos? O que tem por aí? Bora. Eventos na Blondine. Isso é muito legal. A gente tá... Logo que eu entrei na Blondine. Em 2015. Montei um projeto muito legal. Junto com os donos da Blondine. Que foi a visita na fábrica. Eu, como consumidora. Antes de entrar na cervejaria. Queria que todo mundo. Queria visitar as fábricas. E hoje eu trouxe esse projeto pra Blondine. Então, uma vez por mês. A gente leva clientes pra fábrica. Eles fazem análise sensorial. De insumo. Malte. Lúpulo. Eu levo fruta. Pra eles fazerem a comparação. Entre fruta fresca. E o aroma do lúpulo. A gente degusta do tanque. Degustar do tanque é uma coisa legal. Ainda mais coisa fresca. Dessas da latinha. São muito legais. E eu apresento uma degustação vertical. De mais três estilos. No taste room da fábrica. Então, é um sábado assim. Que dura três horas. Onde você consegue. Onde o cliente consegue aprender um pouquinho. Do que é. E conhecer a fábrica. A Blondine está aqui pertinho de São Paulo. Pertinho. Aqui do Peva. É uma das. Quando eu gravei o Dicas da IR. E eu falei cervejarias pra visitar perto de São Paulo. Eu coloquei a Blondine. Acho que tem esse rolê marcado. E aí agenda-se. Agenda isso por telefone. Como faz isso? A gente divulga todos os eventos na rede social. Então, Facebook, Instagram. Toda semana eu estou colocando eventos novos. Todas as informações. Então, tem o link pra compra de ingresso. Tem tudo. E Rockfest, né? Antes do Rockfest, em junho. Que já tem data marcada. Coloquem na agenda. Três de junho Rockfest. Sete horas de open bar. Bandas de rock. Muita cerveja e água. O ônibus saindo de São Paulo. Isso é importante. Isso é bom. E é bom que a galera lembre de qual ônibus entrou na hora de sair. Que sempre dá um pouco de trabalho. No ano passado eu coloquei a pulseirinha. Foi terrível. Muito obrigado. Valeu. Agradeço, mesmo longe, ao Aloysio e a Sibeli. Enfim, bem representados aqui. E semana que vem nós estamos de novo, gente. Saúde. Saúde. Olha a diferença do Copa, hein? Olha. Você vê? Agora falou mais do que eu, Dani. Dá pra tomar a vontade. Valeu.